Você chorou no JN, na prisão do Lula? Quer saber se você chorou? Hã? Não, não. Ficou emocionado? Não, fiquei emocionado também, não? Não? Eu sou um repórter curtido na história, rapaz. Primeira matéria política que eu fui fazer na minha vida foi uma grande decepção. A primeira matéria política... A gente tinha um deputado em Minas Gerais, deputado federal, na fase feia da ditadura, lá no mesmo governo Médici, chamado Marcos Tito, é vivo, advogado, está lá em Belo Horizonte, o Marcos Tito teve o mandato cassado. E o Marcos Tito teve o apoio de todos nós estudantes, toda a grande maioria dos estudantes de Minas, que votaram em Marcos Tito. Só que o Marcos Tito, um dia, arranjaram uma casca de banana para ele escorregar. Um assessor dele escreveu um discurso e deu para ele ler, da tribuna. Um discurso contundente, social, clamando por liberdades, parará, parará. Ele leu. Alguém botou essa casca de banana, porque logo depois que ele leu, se não me engano, foi Zezinho Bonifácio, que devia ser mais Bonifácio que Zezinho, mais Andrada que Zezinho, mas naquela época era mais Zezinho que Andrada, que era o presidente da Câmara, o Zezinho Bonifácio pegou aquele discurso e falou assim, esse discurso é a cópia, ele foi lido aqui, ele é o editorial do jornal Voz Operária do Partido Comunista Brasileiro, que está na clandestinidade, que é ilegal. Alguém pegou bons trechos do editorial do Voz Operária e o pó do Marcos Tito leu. Ele leu. E aí queriam caçar ele. E foi caçado imediatamente. E eu, como jornalista, eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, mas como jornalista, eu fui cobrir a chegada do Marcos Tito de volta a Belo Horizonte depois de caçado. Inclusive, está em frente ao apartamento dele, vi ele entrar em casa, entrevistamos ele. Eu trabalhava no JB. Isso, meninos, tem mais de 45 anos, ou mais um pouco. E eu me lembro, você fala assim, ah, você estava chorando? Não, eu estava, é ponto da vida. Falei, meu Deus, como é que a gente... É tão difícil a gente conseguir eleger um cara, nós estudantes, como é que acontece uma coisa dessa? que discute, não com ele que eu estava, eu estava com a situação, como é que se permite chegar, acontecer uma coisa dessa? Cadê a assessoria? Cadê todo mundo que devia estar cuidando dele? Como é que... Enfim, quando o Lula foi... Mande as perguntas. Não, não, os bolsonaropatas, os bolsonaropatas que fazem fake news, que inventam coisa no Twitter, pegaram uma foto minha, de óculos, fizeram uma mexida na foto, não botaram lágrima não, mas como se eu estivesse com os olhos encharcados, porque eu não estava, o meu espírito era de raiva também, eu estava puto da vida com a prisão do Lula, estava com raiva, e estava dizendo, para quem quisesse ouvir, que era hora de resistir, e que o Lula iria crescer na prisão, embora houvesse riscos, eu sei que havia, mas acreditava que ia crescer, e logo no dia seguinte, e eu fiz a narração da prisão do Lula, está tudo bem? Meu amor, está me... Está tudo bem? Não, está vendo o que, porque meu celular estava tocando. Então, logo no dia, naquele dia, eu narrei aquela prisão, eu narrei com muita raiva, com sacanagem, mas não tem problema, e no dia seguinte, amanheci com a música Pesadelo na minha cabeça, como se a gente não tivesse vivido o Pesadelo na noite anterior, se o Mouro, mas Mouro pode ser Mouro, se o Mouro separa, uma ponte une, o Mouro caiu, olha, a ponte da liberdade guardião, o braço do Cristo Horizonte, abraço dia de amanhã, olha aí, vamos por aí, eu e meu cachorro, que medo você tem de nós, olha aí, que medo você tem de nós. E eu tenho um grupo, um grupo que se chamava Coalas, que tinha um cientista e tal. Eu estava naquele grupo também, Chico. Você lembra que no Coalas, todo mundo estava chorando, estava um chororô. Eu estava, puta vida, eu peguei o celular e gravei uma mensagem. E você ainda falou para a Ana Canhas, né, o Aruera? Eu falei, Ana Canhas, grave essa música. Grave essa música. Ana Canhas, pertencia ao grupo, né? Mas foi premonitório, esse negócio, né? Foi premonitório. Imagina o medo do Moro hoje, do Lula ser eleito presidente, o Moro. Que medo você tem de nós, o Moro, pelo menos, né, Aruera? Pois é, e o Moro caiu, olha a ponte da liberdade guardião. Bolsonaro também. O Moro caiu, O Moro caiu, o Moro, olha, vai caindo. Como dizem, como gostam de dizer eles, que gostam de citar a Bíblia, sem não ter compromisso nenhum com a mensagem bíblica, com a ética do Evangelho e tal, e falando do Antigo Testamento, 10 mil cairão à sua direita, à sua esquerda, vai cair voto deles para todo lado. Mas não passarão, não passarão. Transcrição e Legendas Pedro Negri